Veja agora no AGU Brasil, 272 bilhões de reais. Este é o valor que 135 empresas e pessoas físicas devem em impostos federais aos cofres públicos. Os dados constam na nova versão da lista de devedores elaborada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A AGU ganha pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria de Melhor Mídia Impressa e uma entrevista sobre a legalidade da aplicação de multas em rodovias federais pelo DENIT. O AGU Brasil está no ar! Olá! As 135 empresas e pessoas físicas que mais devem impostos federais precisam pagar 272 bilhões de reais aos cofres públicos. A quantia não só equivale a 20% de toda a dívida ativa da União, como seria mais do que suficiente para cobrir o déficit fiscal do país previsto para este ano. Os dados constam na nova versão da lista de devedores elaborada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Com a inclusão de filtros, é possível consultar inadimplentes por estado, município e também por atividade econômica. O setor que mais deve aos cofres públicos é o de indústrias de transformação, responsável por 27% de toda a dívida devida à União. Esse tipo de indústria transforma a matéria-prima em novos produtos. Comércio e reparação de veículos vem logo em seguida, com 23%. Depois, atividades financeiras e seguros, com 8%. Essa é a informação que encontramos na lista de devedores quando utilizamos o filtro atividade econômica. Agora, se pesquisarmos as pessoas físicas e empresas que mais devem impostos federais, vamos descobrir que 135 inadimplentes possuem, juntos, uma dívida de mais de 272 bilhões de reais. Isso equivale a 20% de toda a dívida ativa da União. Partindo para uma pesquisa geográfica, identificamos que apenas os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram mais da metade dos devedores. Esses são alguns dos dados que a sociedade pode ter acesso, com as novas atualizações realizadas na lista de devedores pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A nova versão da lista, com a inclusão do filtro de atividade econômica, traz uma informação relevante. Expõe as empresas que possuem vantagem indevida por conta da sonegação fiscal. Mostrando o desnível em que determinada empresa devedora se encontra em relação às demais concorrentes naquele mesmo setor. Então, um dos objetivos foi esse, permitir uma visão, inclusive, do próprio empresário, do próprio contribuinte, se naquele setor em que ele atua, naquela cidade, naquele estado, ou mesmo a nível nacional, como está ele em relação àquela empresa e em relação às demais naquele segmento. A lista de devedores também proporciona uma atitude mais consciente da sociedade, pois permite que o consumidor, ao consultar a ferramenta, assuma uma postura responsável na hora de comprar. Para o cidadão, através da lista de devedores, ele selecionar dentro da sua cidade, inclusive, dentro do seu estado, ou no universo nacional, quais são os devedores, quais são as empresas que estão enquadradas como devedores, ou seja, estão com uma posturação irregular perante a Fazenda Nacional. E a gente espera com isso, e a gente percebe que a sociedade tem evoluído nesse sentido, de ter uma responsabilidade maior na hora de escolher os seus produtos. De escolher um produto de uma empresa que está cumprindo o seu papel na sociedade, cumprindo o contrato social. Para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a lista funciona como um complemento da cobrança na Justiça. Uma investigação de procuradores da Fazenda Nacional em Campinas, São Paulo, desvendou uma fraude de grupo que atua no setor de combustíveis. A ação contribuiu para o combate à sonegação e à lavagem de dinheiro. A AGU conseguiu na Justiça uma decisão que determinou o redirecionamento da dívida do grupo, que já soma mais de 200 milhões de reais. Vamos falar com o repórter Rafael Braga. Rafael, na prática, o que vai acontecer com essa dívida? Ela tem mais chances de ser paga? Olá, Luciana. Tem sim. Como requisito para esse redirecionamento, a pedido dos procuradores da Fazenda Nacional, a Justiça determinou que seja desconsiderada a personalidade jurídica do grupo, a fim de que se possa ter acesso a bens de terceiros envolvidos no caso. Assim, esses bens também poderão ser utilizados para quitar os débitos. A Gás Forte possui inscrições em dívida ativa da União que ultrapassam um valor de 200 milhões de reais. O esquema de fraude à cobrança de créditos públicos funcionava da seguinte maneira. Criava-se uma empresa distribuidora de combustível que atuaria por cinco anos sem declarar impostos. Após esse período, as atividades eram encerradas e transferidas para outras empresas. E numa outra atuação, a Advocacia Geral da União demonstrou que funcionário público não tem direito ao pagamento retroativo de valores referentes a promoções na carreira sem a respectiva regulamentação. O caso envolve um servidor do Hospital das Forças Armadas de Brasília. Os advogados da União explicaram que o decreto que regulamentou os critérios de promoção dos funcionários do HFA vedou qualquer efeito financeiro retroativo. Ou seja, os acréscimos salariais referentes às promoções só podem ser concedidos a partir da entrada em vigor da norma. Os argumentos foram acolhidos pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que negou o pedido do autor da ação. É isso, Luciana. Obrigada, Rafael, pelas informações. E hoje a gente apresenta o procurador federal Cláudio Perê que agora também faz parte da equipe do Ajeu Explica. O tema de hoje é jurisprudência. Confira. Você sabe o que é jurisprudência? Ajeu Explica. A jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais. A questão que se coloca é se a jurisprudência é fonte formal do direito ou meramente interpretativa. Em países como os Estados Unidos, ela é fonte formal do direito e obrigatória a todos. No Brasil, até pouco tempo atrás, essa discussão era muito grande na doutrina e nos tribunais. Hoje em dia, com a recente alteração do Código de Processo Civil, não há mais dúvida, a jurisprudência é fonte formal do direito e obrigatória a juízes e tribunais. Essas novas regras do Código de Processo Civil estabelecem que a jurisprudência será inspirada pelo princípio da segurança jurídica. É importante destacar que o princípio da segurança jurídica objetiva garantir alguma previsibilidade para aquele que recorre ao poder judiciário, para que ele saiba minimamente quais são as regras do jogo. Segundo o princípio da segurança jurídica, a jurisprudência deve ser uniforme. Ela será uniforme se ela for estável, íntegra e coerente. A jurisprudência será estável se os entendimentos consolidados daquele tribunal forem observados pelo próprio tribunal ou por tribunais inferiores e pelos juízes de primeira instância. Devem ser, portanto, evitadas alterações bruscas, exceto por procedimentos que assegurem amplo debate e segurança jurídica. A jurisprudência será íntegra se forem utilizadas técnicas de superação ou distinção para a sua eventual alteração. É importante lembrar que uma das técnicas para não aplicação e não observância dessa jurisprudência obrigatória é a distinção, que permite ao juiz demonstrar que naquele caso concreto, aquela jurisprudência não se aplica porque se trata de outro caso. Por fim, a jurisprudência será coerente, como o próprio nome sugere, quando não houver contradição, ou seja, sobre o mesmo caso, sobre a mesma controvérsia, se aplica a mesma regra e o mesmo resultado. Quer saber mais sobre o mundo jurídico? Pesquise e envie suas sugestões utilizando a hashtag AGU Explica. No próximo bloco, o representante da Procuradoria-Geral da União participa de audiência da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. E publicação da AGU ganha pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Já volto. Com dez minutos de duração, o programa de rádio AGU Brasil apresenta os bastidores e os resultados da atuação dos membros da Advocacia-Geral da União em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio público, combate à corrupção e funcionalismo, entre outras. O AGU Brasil conta com reportagens, entrevistas e os quadros AGU 3.0, que repercute temas discutidos nas redes sociais, e o AGU Explica, com explicações sobre termos e institutos jurídicos de interesse da sociedade. A produção do programa é totalmente realizada pela assessoria de comunicação, que possui equipamentos e estúdios próprios. Criado em 2011, o AGU Brasil já veiculou 1.251 programas, 3.427 reportagens, 1.150 entrevistas e 129 boletins. No Distrito Federal, o AGU Brasil vai ao ar pela Rádio Justiça de segunda a sexta-feira. No restante do país, o AGU Brasil é transmitido por emissoras parceiras. O noticiário de rádio da AGU também é disponibilizado via satélite para mais de 10 mil emissoras cadastradas no sistema da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a mesma que transmite a Voz do Brasil. Na internet, o programa está disponível na página principal da AGU, que é www.agu.gov.br. Os instrumentos de mediação e arbitragem precisam ser fortalecidos como forma do poder público contribuir para o descongestionamento de processos no judiciário. A tese foi defendida pelo advogado-geral da União, Fábio Medino Osório, em evento realizado pelo Tribunal de Contas da União. O advogado-geral da União foi um dos conferencistas do Seminário Diálogo Público Contencioso de Massas e Regulamentação de Serviços Públicos. Segundo ele, a AGU possui forte vocação para buscar o consenso entre as partes que discutem direitos na justiça e tem um papel fundamental para solucionar conflitos jurídicos entre órgãos da administração pública. O ministro-chefe da AGU destacou que a instituição já possui ferramentas para enfrentar o congestionamento de processos no judiciário, como a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, a SECAF. Também antecipou que o governo federal prepara o decreto que vai regulamentar a lei de mediação e arbitragem. Olha, a AGU deve apostar em instrumentos que já existem, como a Câmara de Conciliação, como o decreto que deve surgir para poder regulamentar a própria lei que trata da mediação e certamente nós vamos fortalecer muito todas as ferramentas que trilham esse caminho do direito consensual. O evento contou com a participação de servidores da administração pública e reuniu autoridades do judiciário e conselheiros de órgãos de controle externo. O Brasil participou de audiência da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, realizada em Santiago do Chile. O tema foi as violações de direitos humanos na atividade minerária. O coordenador-geral de Patrimônio e Meio Ambiente da Procuradoria-Geral da União, Homero Júnior, participou do debate. Ele comentou o caso Mariana, em que a União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo fizeram um acordo para que as mineradoras investam 20 bilhões de reais na recuperação ambiental e socioeconômica da região atingida pelo desastre. O advogado explicou as vantagens do termo. A grande vantagem é que, por meio do acordo, as empresas reconheceram a responsabilidade integral delas pelo desastre e pelas suas consequências. Caso se prosseguisse na LIDE, nós poderíamos apenas ficar discutindo a questão da responsabilidade das empresas por anos a fio no Poder Judiciário. Muito embora a legislação brasileira seja clara, no sentido de que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva. Isto é, ela independe de culpa ou mesmo dolo do agente que o causa. Então, a primeira grande vantagem do acordo celebrado é esse. Não há mais discussão a respeito da responsabilidade. As empresas assumiram a sua responsabilidade. A publicação especial Panorama 2015 da Advocacia Geral da União ganhou pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria da Melhor Mediimpressa. A entrega da premiação ocorreu em Belém, no Pará, após o encerramento do 12º Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação da Justiça, o Combrascom. O Panorama é produzido anualmente pela Assessoria de Comunicação da AGU e apresenta os principais resultados alcançados pela Advocacia Geral. E o quadro AGU Explica completa este mês um ano de existência. Também produzido pela Assessoria de Comunicação da AGU, o programa explica conceitos do mundo jurídico de forma clara e simples. A ideia é atender o cidadão e ajudá-lo a entender melhor a vida democrática. Primeiro apresentador a integrar a equipe do AGU Explica, o Procurador Federal, Gustavo Augusto, traz o balanço para a gente. No dia 13 de junho, o AGU Explica está fazendo um ano. Foram 78 vídeos que atingiram mais de 5 milhões de pessoas só no Facebook. Além disso, nós estamos no Twitter e no YouTube. E você já sabe, para saber mais sobre o mundo jurídico e sobre a AGU, hashtag AGU Explica. Obrigado a todo mundo que compartilhou, curtiu e interagiu com a nossa página. E para comemorar o aniversário do quadro, vamos assistir agora a edição de maior audiência no Facebook. O tema Os Efeitos do Parentesco no Mundo Jurídico alcançou mais de 230 mil pessoas. Confira! Você sabe o que são parentes colaterais e afins? A AGU Explica. O parentesco tem importância para diversas questões de direito, como, por exemplo, no caso de sucessão e os casos de nepotismo. O direito considera como parente os ascendentes, os descendentes, os parentes colaterais e os parentes afins. Ascendentes e descendentes são os pais, avós, bisavós, no caso de ascendente, e filhos, netos, bisnetos, no caso de descendente. Não há grau máximo, ou seja, todos os descendentes e todos os ascendentes são parentes. Os parentes colaterais são aqueles que têm um ascendente em comum. Então, por exemplo, o tio, que tem como ascendente em comum, o avô. O irmão, que tem um ascendente em comum, o pai. Nesse caso, os colaterais são considerados parentes até o quarto grau. Do ponto de vista jurídico, os graus são contados parente a parente. É diferente do uso cotidiano, que se fala primo de primeiro grau, primo de segundo grau, no sentido que não é técnico. Para exemplificar como se conta, por exemplo, o pai é um grau, então primeiro grau. Se eu for contar o parentesco com o meu irmão, ele vai ser de segundo grau. Um grau até o pai, um grau até o meu irmão. No caso de tio, terceiro grau. Um grau até o pai, o segundo grau até o avô, o terceiro grau no tio. O primo, na verdade, é quarto grau. Um grau até o pai, avô, tio, quarto grau no primo. Já os parentes por afinidade são os parentes do companheiro, da companheira, da esposa. Por exemplo, o sogro e a sogra são parentes por afinidade, porque eles são ascendentes do cônjuge. Parentesco por afinidade vale tanto se a pessoa for casada legalmente como se ela viveu em união estável, no caso do companheiro. No caso de afinidade, você conta a partir do companheiro da esposa. Então, por exemplo, o cunhado, que é o irmão da esposa, ele vai ser um parente de conta-se um grau até o sogro, primeiro grau, desce-se um grau para o cunhado, segundo grau. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Com você, Luciana. É, isso aí. Se você gostou das explicações e quer mais dicas do mundo jurídico, é só acessar as redes sociais da AGU. Uma das publicações do AGU Explica nas redes sociais esclarece o que é amicus curi. A palavra de origem latina quer dizer amigo da corte. É a possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas que não fazem parte do processo, apresentarem manifestações para auxiliar as decisões dos tribunais. O posto alcançou mais de 68 mil pessoas. Fique por dentro e participe! O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia promove o Fórum de Advocacia Pública e Direito do Estado. O evento será em Juazeiro, nos dias 21 e 22 de julho. O público-alvo são advogados públicos, assessores jurídicos de município, estudantes, membros das carreiras jurídicas e servidores da AGU. As inscrições vão até o dia 15 de julho. Em João Pessoa, haverá palestra sobre o novo CPC com foco em recursos. Será no dia 27 de julho. Além de membros e servidores da Advocacia-Geral, podem participar servidores de órgãos parceiros da AGU e demais agentes públicos que atuam na área. As inscrições vão até o dia 20 de julho. O curso de Direito Administrativo, Fiscalização e Gestão Contratual vai ocorrer nos dias 18 e 19 de julho, no Rio de Janeiro. Estão convidados membros das carreiras jurídicas e servidores da AGU, integrantes da comunidade jurídica, acadêmicos e estudantes de direito. As inscrições vão até o dia 17 de julho. O site da AGU traz os detalhes dos eventos. No próximo bloco, você acompanha um debate sobre a legalidade de aplicação de multas em rodovias federais pelo DENIT. Até já! A assessoria de comunicação tem o compromisso de produzir um material que mostra a importância da Advocacia-Geral da União tanto para a administração pública quanto para a sociedade como um todo. É por isso que todo o conteúdo, a divisão do panorama, ela é pensada para tornar ele mais acessível. Acesse o nosso site www.agu.com.br O Panorama é o nosso projeto especial mais importante. Nós procuramos criar uma conexão entre todas as áreas da publicação, facilitando a compreensão e tornando a leitura mais agradável. As imagens escolhidas passaram por um processo de desconstrução e colorização baseado na pop art. Nós buscamos valorizar a diversidade étnica e cultural. O material também é utilizado para dar transparência aos atos da instituição. Por ele, a sociedade consegue acompanhar tudo o que foi feito pela AGU durante todo um ano. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, pode aplicar multas de trânsito por excesso de velocidade em rodovias federais. Foi o que a Advocacia-Geral da União demonstrou em julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Sobre este assunto, eu converso agora com o Procurador-Geral do DENIT, Júlio Melo, e o professor do curso de pós-graduação em transporte da Universidade de Brasília, José Matsuo. Muito obrigada pela presença no nosso programa. Doutor Júlio, a competência do DENIT em poder aplicar multas em rodovias federais foi questionada na Justiça. Como é que foi a atuação da Procuradoria no caso? O Tribunal Regional Federal, lá do Rio Grande do Sul, vinha adotando um posicionamento de que não havia competência do DENIT para aplicar multas nas rodovias federais. Entendia que essa competência seria da Polícia Rodoviária Federal. Então, a Procuradoria, a par de inúmeras situações como essas, ela monitorou os casos que foram chegando no STJ, e conseguiu demonstrar ao ministro lá que o DENIT era competente para aplicar essas multas com fundamento na lei que criou o DENIT, a Lei 10.233, e remédio ao Código de Trânsito Brasileiro. E aí nós conseguimos essa vitória importante para o DENIT e para a União também. E caiu depois que foram instalados esses radares eletrônicos, caiu pela metade o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais. É importante essa aplicação de multas para evitar acidentes, para a segurança no trânsito? Sim, sem dúvida. Eu acho que sem fiscalização não tem diminuição de acidentes. Então tem que ter uma fiscalização bastante intensa para que o número de acidentes caia. Não só velocidade, tem ultravassagens perigosas, tem pessoal hoje falando muito no telefone celular, teclando no celular, tudo isso tem que ser fiscalizado para que o nível de acidente no Brasil caia bastante. Você acha que o DENIT também tem essa competência, também é responsável por essa fiscalização nas rodovias federais? No meu ponto de vista, o DENIT tem toda possibilidade e tem toda, dentro da lei, de fazer essa fiscalização. Estudos que foram realizados agora, pedindo comparando em torno de 2010 a 2015, mostram de forma muito clara a queda no número de acidentes e também a severidade desses acidentes. Então a partir da utilização dessa fiscalização eletrônica, é que se conseguiu chegar a essa redução significativa no número de acidentes nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, no que pese haver essa divergência de entendimento na justiça a respeito, em relação ao TRF, lá do Rio Grande do Sul, eu entendo que são atuações complementares. O DENIT tem esse programa nacional de controle de velocidade nas rodovias federais, e a Polícia Rodoviária Federal faz um patrulhamento não é ostensivo. O DENIT não é uma atividade de patrulhamento, é só de fiscalização eletrônica, onde esses radares são instalados e as pessoas são montadas. Quando a comunidade tem excesso de velocidade ou coisa do tipo. E também, além da redução de vítimas fatais, também reduziu o índice de severidade dos acidentes de trânsito, que inclui a gravidade do acidente, o local e a quantidade de vítimas envolvidas. É mais um benefício da fiscalização e da aplicação de multas. É, porque com a velocidade alta, a severidade do acidente é maior. Então, com diminuição da velocidade, a severidade do acidente também diminui. Então, tem uma ligação direta. Esse controle de velocidade é fundamental, para que você tenha pouco acidente, e o acidente que ocorre seja menos severo. Doutor Juliá, a Procuradoria também conseguiu evitar que o DENIT fosse responsabilizado pelo atropelamento de um animal. Como é que foi o caso? Muitas vezes ocorre um acidente nas rodovias, o atropelamento de animais. E aí, essas pessoas que são vitimadas, elas entram com a ação contra o DENIT, dizendo que seria de responsabilidade do DENIT, essa fiscalização, esse controle de animais na pista. Só que, na verdade, o DENIT, embora ele faça a manutenção das vias e a sinalização horizontal e vertical, mas ele não é responsável por buscar animais na pista. Isso seria uma atividade do dono do animal, primeiramente, e da Polícia Rodoviária Federal. Isso não está na competência do DENIT, embora ela instale ao longo das teixas de rodovias, aquelas cercas, para evitar que os animais ultrapassem. Então, o DENIT faz isso. Só que, se não tem 55 mil quilômetros de rodovia, você fica fiscalizando dia e noite para ver se o animal invadiu ou não, se o dono está tomando o ponto ou não. Normalmente, o Poder Judiciário tem condenado o DENIT, apenas nas hipóteses que se constata que houve omissão. Que omissão é essa? Omissão por uma instalação de sinalização, tanto horizontal quanto vertical, indicando nisso que ali é o trecho com o autoíntese de acidente, que tem animais na pista. Nessas hipóteses, o DENIT vem sendo condenado. Mas, quando não se consegue mostrar o nexo causal entre a omissão do DENIT, a suposta omissão, que geralmente não ocorre, não ocorre esse tipo de coisa, e o acidente, aí o DENIT normalmente não é condenado. Só quando a parte contada consegue demonstrar que o DENIT não agiu corretamente, quer dizer, foi omissi no cumprimento da sua função institucional. Professor, e quando há um atropelamento do animal, a culpa é do dono do animal, ou de repente de um motorista imprudente, mas não é da União? Não, eu, no meu ponto de vista, é o dono do animal. É responsável, ele devia deixar o animal preso. Aí não adianta colocar cerca, porque tem muitos lugares que os proprietários cortam a cerca, né? Já vi muitos lugares que o DENIT coloca a cerca, mas o pessoal vai lá, corta a cerca e faz um caminho, né? A alternativa para sair do terreno, qualquer coisa deles. Aí são lugares onde os animais saem para rodovias, né? Eu acho que a responsabilidade é do proprietário. Também a responsabilidade, pouca responsabilidade, tem o motorista também, que ele devia ter cuidado. Não pode, à noite, principalmente, a gente tem pouca e baixa visibilidade, não pode correr, né? Em uma velocidade normal, que corra muito mais do que normal, né? O pessoal, o excesso de velocidade no Brasil é muito alto. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Hoje o Brasil chegou ao fim. Para mais notícias, é só acompanhar no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho